O senhor vai tirar Danilo em carreira da Secretaria pela Secretaria da Secretaria da Secretaria Federal? Já houve parte deles, até quando a votação do impeachment foi uma vontade de votar o Congresso em algum momento. Eu acho que a política é muito dinâmica, a política tem duas fases. Isso é uma coisa que a gente pode decidir e vai depender muito da vontade de cada um. A gente tem que olhar o governo também, porque são dois secretários de pastas estratégicas importantes. Se a gente tomar essa decisão, vai ser como um acordo e dentro de uma estratégia e dentro que não prejudica as ações do governo. O senhor acha que vai definir isso antes de ir para lá hoje, porque é que vai ter tratado lá nesse momento? Não, quanto no Goiás do Nordeste, é uma ação das nossas pautas. Continuam praticamente as mesmas em relação à questão da federação de síntese, do financiamento dos estados, questão do problema de obras federais que estão paradas, e outras palavras devagar, pautas que nos preocupam, que são essa questão das discussões sobre o alongamento da bívida, que precisam ser retomadas, sobre a presidência dos estados, que é uma pauta que hoje já está também nas preocupações com o governo interino. Então, a gente vai debater, realinhar essas pautas. Passamos o tempo sem reunir, porque esse período de turbulência no país, depois dos início, com a certa discussão dos governadores do Nordeste, dos governadores do Brasil. E isso é um passo, um passo que a gente deve tirar no âmbito do Nordeste, para levar também no âmbito do colegiado maior, com os governadores, porque nós estamos sofrendo com essa crise, com essa recessão, com esse aumento do desemprego, com a inflação. Então, precisamos também, agora, juntos, pensando, apresentar também, com o governo interino, uma agenda em favor do Brasil, que possa, efetivamente, ajudar o Brasil a voltar a crescer com investimentos, com geração de emprego e, acima de tudo, um processo de colaboração que nós precisamos dar nesse momento.